Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Hoje a gente vai falar sobre Cidade Invisível, nova série da Netflix, estreou agora há poucos dias, ainda está variando ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro, mas está nas cabeças no top 10 do Brasil. A gente vai falar depois, ela também fez algum sucesso fora daqui, mas isso a gente fala depois que a gente entrar propriamente no assunto. Vamos às apresentações, não esqueci de me apresentar, mas enfim, sou o Carlos Correa e aqui comigo hoje a Nairobi do Cidade de Papel poderia dizer que comece o matriarcado. Vamos lá, Lou Cardoso, tudo bem, Lou? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Camila Souza, tudo bom, Camila? Olá, tudo bem? Milena Braga, tudo bem, Milena? Olá, boa tarde, ou bom dia. Ou boa noite, ou boa madrugada. Enfim, com esse elenco prioritariamente feminino, a gente sobe a trilha e começa o programa. Não adianta tentar esquecer nem tentar dormir. Está tudo podre. Parece que tem alguém pisando nos seus peitos. Buenas, vamos lá. Como eu disse antes ali na apresentação, Cidade Invisível, série da Netflix, sete episódios, estreou há poucos dias, está nas cabeças do top 10 brasileiro. Eu me valido um post da Alessandra Negrini aqui, que a gente vai depois entrar nessa discussão também, se a Alessandra Negrini é uma lenda brasileira ou não, uma lenda do folclore brasileiro ou não, que fala de outros países onde a série fez sucesso. E aí é bastante grande a coisa, porque tem Estados Unidos, todos que ela teve entre o top 10, variando a posição, mas entre os 10 primeiros nessas primeiras semanas. Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Portugal, Argentina, México, Chile, República Dominicana, Nigéria, Paraguai, Costa Rica. Então assim, o público gostou de fato ao que tudo dá a entender. Vou tentar fazer uma breve sinopse aqui, tem o personagem principal, que é o Eric, ele é policial de uma divisão de meio ambiente, polícia ambiental. Acontece um incêndio numa floresta ali, do lado do Rio de Janeiro, isso é outra coisa que a gente vai discutir, a floresta está, dá dois passos ali no Rio de Janeiro, está lá para dar dois passos, está no meio de uma floresta. Mas enfim, nesse incêndio morre a esposa dele, não é spoiler, porque isso está nos primeiros 10 minutos da série, morre a esposa dele e a partir disso ele vai investigar e ele começa a dar de cara com vários personagens do folclore brasileiro, um tanto quanto atualizados. Buenas, antes de mais nada, quero saber de vocês aí, sem a gente entrar muito em spoiler, mas lá para o final a gente fala dos spoilers em si, o que vocês acharam da série? Vou começar pela Lolo, porque eu sei que gostou bastante, né? Lolo virou fã. Sim, eu sou uma das que gostou bastante da série, porque de alguma forma me surpreendeu, porque tu fica pensando como é que vai incluir meio que lendas folclóricas brasileiras no meio da nossa realidade, assim. E a forma como a série conseguiu meio que fazer tudo isso acontecer foi uma forma bem legal, eu acho, eu achei que foi meio que, eu gosto de classificar que a série é bem uma farofa boa, assim. Porque, tipo, eu acho que ela agrada muito a maioria das pessoas, porque ela é, vou dizer que ela não é uma série fácil de digerir, ela é uma série simpática, assim, porque ela tem meio que as suas causas, os seus propósitos, e também tem personagens que meio que nasceram de uma dor, de um sofrimento, e conforme eles se unem para conseguir fazer, para conseguir meio que ter um final feliz ali. E eu acho que mostra como o Brasil, principalmente as séries brasileiras da Netflix, elas estão apostando mais nessas séries mais investigativas, que nem foi o caso do Bom Dia Verônica, que eu acho que é uma forma que consegue prender mais o espectador, fazer a gente se interessar e querer saber qual vai ser a resolução dele, assim. E eu acho que por ter esses pontos que ligam bastante a nossa cultura e também com temas muito atuais da nossa sociedade, assim como no caso do Bom Dia Verônica foi a violência doméstica, e agora tem essa coisa mais cultural, mas, nossa, assim, no Brasil eu acho que consegue ter esse toque mais original da série, então eu acho que ele consegue conquistar por essa coisa de prender, e também por ter algo, assim, que a gente consegue se identificar mais com a história. Sim. Camila? Então, eu tô no time da Lou, eu gostei bastante da série, me prendeu bastante, assim, e eu acho que uma coisa importante foi que eles conseguiram tirar aquela infantilização que tava naquelas histórias do folclore, e que a gente tinha, imaginava a Cuca como aquela cabeça de jacaré, loira... Sentindo o pica-pau amarelo, né? Isso, que tá muito enraizado na gente, assim, que são histórias que a gente escuta desde criança, eles conseguiram dar um tom adulto pra série, que eu gostei bastante, misturando esse ar de mistério, fantasia, e incluir a investigação policial também, acho que foi uma coisa bem boa que eles fizeram pra deixar isso mais adulto um pouco, acho que eles conseguiram mexer bastante com isso, e o brasileiro se sentiu bastante representado também, por ser histórias nossas, que a gente tá muito acostumado com elas, eles conseguiram dar essa cara, assim, e que conseguiu ter uma visibilidade fora daqui também, eu gostei muito da série. É legal levar, querendo ou não, leva a nossa cultura pra outros lugares também, né, e de uma maneira, como vocês falaram, fácil de digerir. Claro que os personagens, as lendas ali, elas são mais complexas do que aquilo ali, mas é um, é uma boa porta de entrada, pelo menos, né? Milena, o que que tu achou aí da Invisible City? Eu concordo, foi, nossa, eu me surpreendi muito, porque eu sou assim, eu vou ver um negócio, uma série da Netflix e vou com 10 pedras na mão, todas as séries que eu vou ver da Netflix. A Netflix tem que se vir pra te convencer. Exatamente, já vou, vamos ver se eu vou gostar. E, nossa, eu adorei, ela é maravilhosa. Claro, tem essas questões que eu vi também, muita gente falando sobre não ter representatividade indígena, mas, na série em si, eu adorei, inclusive, conheci lendas, né, do folclore, que eu não fazia ideia de que existiam. Então, foi um ótimo jeito de botar o folclore, assim, no nosso dia a dia, como vocês tinham dito, eu achei maravilhoso. Certo, pra, deixa eu dar uma volta aqui, porque a gente falou da sinopse ali, eu pulei a parte dos responsáveis, né. Essa série, ela é, o criador da série é o Carlos Saldanha, que é a primeira série de, como é que a gente chama, live action? Não sei se dá pra chamar live action, mas, enfim, só pra diferenciar, porque ele, ele era o cara mais conhecido, na verdade, por, por animações. Ele é o cara das animações, que é, ele é responsável do Rio e da Era do Gelo também. E da Era do Gelo, né. Eu sempre confundo com, 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 com Pixar e, né, acho que era DreamWorks, ou tô, tô fazendo confusão. Não era da Pixar, né? Eu acho que era da DreamWorks. Não, ele tinha um estúdio em si que era parceira dessas outras, então ele ajudou na, na, na criação desses desenhos. É, ele tem também, ele, ele, ele dirigiu Era do Gelo 2, Era do Gelo 3, Rio, Rio 2, e o Touro Fernando, Touro Fernando, Touro Ferdinando. E ele também é co-diretor do primeiro Era do Gelo e do Robôs. Putz, Robôs é muito chato, cara. O Era do Gelo e, e o primeiro Rio é legal. O Era do Gelo todos são legais. O que eu achei curioso é que, na verdade, assim, ele é o criador da série, mas ele não dirige nenhum episódio, né? Os dois diretores que estão ali são a Júlia Pacheco Jordão e o Luiz Caroni. O Luiz Caroni, eu fui dar uma busca aqui, ele dirigiu alguns episódios daquele Pico da Neblina, que eu não vi, eu só lembro que tem o Daniel Furlan, que é o cara do Choque de Cultura, e por isso que eu sabia dessa série. E a Júlia Pacheco dirigiu alguns episódios de um outro seriado da Netflix, que chama Samanta, e também dirigiu alguns episódios também de outro seriado, esse da HBO, que é aquele O Negócio, que é sobre as garotas de programa, né? As garotas de programa de luxo e tal. Então eles são os responsáveis. A cara mais conhecida, eu imagino que seja a Alessandra Negrini, mas o protagonista também é o Marcos Pigossi. É o cara que, acho que tá até na novela das oito agora? Eu não sei porque eu não consigo, é bem na hora que eu tô fechando aí. Sim. Mas acho que é, né? Sim, ele é um dos personagens lá, que é o da Ritinha, que ele faz par com a Ritinha. Esse é o cara... Tá todo mundo vendo Big Brother, né? Esse é o cara da série do Esquerdo Macho, depois ali? Ele é o mesmo cara ou eu tô viajando? Tem uma série ali que tem um cara que pega todas as mulheres do mundo e, nossa, ele é legal porque ele é sensível. Ele pega a namorada, a mãe da namorada... A todas as mulheres do mundo, tu disse? É ele mesmo. Eu acho que é essa série, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. É padrãozinho. Então a gente confunde. Então não é igual. Eu achava que era o mesmo. Nem todos os homens brancos são iguais. Todos os homens brancos de barba por fazer. Pra mim, a cara mais conhecida é a Alessandra Negrini. Mas não sei também porque talvez seja uma coisa geracional. E aí eu já entro um pouco na brincadeira, antes da gente entrar um pouco mais na série em si. A Alessandra Negrini só pode ser uma lenda, um folclore, alguma coisa, porque eu fui dar um Google outro dia pra ver com que idade essa mulher tá. Ela tá com 50 anos e a impressão que eu tenho é que ela congelou no engraçadinha. Ela não envelhece. Ela por si só é uma... Se é... Eu vi postagens no Twitter dizendo... No próprio Netflix, eu acho. Se essa é a Cuca que no sonho, na canção de Ninara, aquela... Cuidado que a Cuca vem te pegar. Cuca, esteja à vontade. Pode vir aí. Se for Alessandra Negrini. O que eu acho curioso na modernização dessas lendas do folclore brasileiro é que ela é... E aí eu entendo ali que faz a relação da bruxa com a bruxa... É borboleta ali, né? Uma bruxa mesmo. Porque no folclore era um jacaré, né? A Cuca era muito mais ligada à figura do jacaré. Esse animal que se você tomar vacina você pode virar um jacarezinho, né? Segundo alguns. Mentira. Você não vira jacaré. Você só fica imune a esta doença maldita. As outras lendas, eu dei uma buscada aqui também. A Yara, que é a sereia ali, né? A Camila. Também... Ela pode ser Yara ou... O Yara também tem origem indígena. A lenda da Cuca. A lenda da Cuca está ligada à do bicho-papão. E aí está associada a raptos de crianças desobedientes. Ou seja, a Cuca e o véio do saco. A do Boto é interessante porque o seguinte... É uma liberdade poética bastante grande da série. Porque a lenda do Boto diz que ele vive na Amazônia, né? E... E ali ele está no Rio de Janeiro e ele sai do mar, né? Ele não é nem boto de água doce. O Saci Perere... Bom, o Saci Perere todo mundo conhece essas alturas do campeonato. E o Tutu é o Tutu Marambá. Que é conhecido por ser o irmão do bicho-papão e do boi da cara preta. Todas as canções... Todos os personagens das canções de Ninartan... Muitos dos personagens estão na série. Vamos falar um pouco da... Da trama em si. O que vocês acharam dessa mistura de policial com... Funciona? Não funciona? O que vocês acham que peca e que não peca? Eu confesso que eu fiquei... Eu até liguei para uma amiga minha que mora no Rio por algumas questões. Mas aí pode ser meu lado virginiano chato se manifestando. A impressão que se dá é que tem a floresta ali, tá? E não só a floresta. É meio que uma comunidade ribeirinha, assim, né? Só que eles dão cinco passos e estão na Lapa, assim. Aí eu liguei para uma amiga minha e disse... Vem cá, tem uma floresta tão do lado da Lapa, assim? Ela disse... Não, até tem. Até tem. No Rio de Janeiro tem. Não com esse viés ribeirinho, assim. Mas como também em nenhum momento... A gente identifica a Lapa ali, mas em nenhum momento está dito a localização, isso, aquilo. Então eu acho que é mais chatice minha do que qualquer coisa. Mas, enfim, o que vocês acharam aí da trama em si e por onde... Outras atuações mesmo, se vocês quiserem falar. Porque eu acho que o cara vai bem... A Alessandra Negrini vai bem... Tem gente que eu acho que não segura tanto a onda, assim, na hora de precisar um pouco mais de interpretação. Acho que a avó dele também é muito boa ali. Bom, eu acho que esses detalhes não são, assim, tão incomodativos, porque é uma história de fantasia. Então eu acho que cabe muito a imaginação da pessoa de entrar naquela história, de... Meio que entrar na onda dessa liberdade poética dos personagens no meio da nossa realidade. Do boto surgir no meio de uma praia do Rio de Janeiro. Mas, tipo, eu não acho que sejam coisas que me incomodam, porque, de certa forma, alguma coisa... Eles ainda dão uma explicação do tipo... Ah, o que um boto está fazendo aqui na praia? Então, não é uma coisa que totalmente se solta aleatória. Que não foi um erro. E depois a série... Não é um erro do roteiro. Depois a série... Depois a série explica o que ele estava fazendo ali. E acaba sendo até uma... Uma resolução bem... Bem legal, assim, porque também é outra coisa que tu não espera. Que quem era o vilão era o vilão. Então, tem essa surpresa, assim. E até porque eu acho que como a série, ela é bem curta. Tipo, tem sete episódios e não duram mais que 40 minutos os episódios. Então, eu acho que falta um pouco dessa profundidade nas histórias dos personagens folclóricos. Até porque eu acho que muitos deles, principalmente o Saci, ele vem só muito... Ele aparece muito só quando convém. E não tem, assim, uma participação muito mais ativa na história em si. Está ali para fazer a história andar, né? É, e assim como os outros personagens ali, que eles não têm, assim, uma profundidade além daquela que a gente conhece na introdução. Então, eu acho que por causa desse pouco tempo que a série tem, eu acho que não se aprofunda muito nisso. Mas também acho que não chega, assim, a pecar muito, assim, na história. Porque tu acaba entendendo o que ele está fazendo ali e como é que a história vai andar. Então, não é algo que me incomoda. E eu espero que talvez, numa possível segunda temporada, talvez eles possam dedicar mais tempo a essas histórias. E também consertar algumas coisas que o pessoal tem reclamado bastante dessa falta de representatividade indígena. De cuidar mais nesses detalhes da história brasileira, assim. Então, eu acho que, no geral, a série, acho que conquista por ter esses toques brasileiros. E, como eu disse antes, eu acho que esse gênero de mistério acaba prendendo muito mais o pessoal do que numa série mais dramática. ou comédia, assim, que, às vezes, não sabe acertar o tom ou não tem um público grande o bastante para isso. Que nem as séries americanas têm, assim. Tu falou ali da questão da representatividade indígena. E até, para não parecer loucura aqui da gente, tá? A Milena me mandou uma mensagem agora pedindo desculpas que a internet dela caiu. Então, a gente vai continuar o programa nós três. A própria origem ali, o Curupira Begins, tem um quê de... Tá ligado, né? Aos índios ali da floresta. Claro que é muito rápido, mas, de qualquer forma... Entrando na questão das atuações, e eu quero ver com a Camila também. Por que eu falei antes, assim, eu acho que o cara segura bem o protagonismo. Tem alguns personagens só que me chamam um pouco a atenção. Porque é na hora que precisa um pouco mais, assim, eu acho que não... E aí eu vou falar da policial. A policial companheira dele ali. E aí, já entrando um pouco em spoiler, Eu acho que a filha dele vai bem até a hora que precisa entregar um pouco mais ali, que é quando se vê que ela tá possuída ali pelo corpo seco. Mas também é complicado tu exigir muito mais de uma criança de, sei lá, 8, 10 anos. Eu posso fazer um porém só? Um porém não. Uma aspas, que uma coisa que eu gostei muito foi que boa parte da série, que não é mais pelo final, a guriazinha, ela... A maioria das cenas, ela tá usando chinelo, assim, na rua, sabe? Que eu achei uma coisa muito brasileira, do tipo, sair de chinelo. Acho que se fosse uma série americana, a pessoa estaria de all-star, toda arrumadinha. Ela tá bem... Um jeito bem brasileiro de estar em casa, assim, e que saiu de casa, assim. É bom que não tem ninguém de camisa floreada na rua, né? Se fosse os americanos fazendo uma série sobre o Brasil. Desculpa, Camila, te interrompi, vai. Não, tudo bem, eu nem tava falando. Não, mas sobre as atuações, que eu acho que quem se destacou muito também foi o Curupira, né? O Fábio Lago, eu acho que é o ator. Eu acho que ele tem um destaque tanto quanto a Alessandra Negrini, que não são os protagonistas, mas se destacaram bastante. Eu gostei das atuações deles. E só voltando na questão da representatividade que a Lou tava falando, eu vi muitas críticas do pessoal falando que as lendas surgiram no Nordeste, elas têm origem lá, e não foi uma região que foi apresentada na série, né? Eu acho que eles podem buscar isso na segunda temporada. É, isso... Ele pega... Na verdade, não tem nenhuma lenda carioca, por assim dizer ali, né? Mas eu não sei até que ponto, por mais que não... Posso estar enganado, mas acho que em nenhum momento eles fazem menção ao rio, assim, de falar. Tá meio que claro, a gente sabe e identifica, pelos pontos turísticos ali. Pelos cenários, sim, pelo Morro da Urca, pelos Arcos da Lapa. Eu acho que o Cristo até não mostra, né? Acho que não, né? A gente sabe que é o rio, mas assim... E aí é até uma curiosidade de como é que os gringos estão recebendo isso, assim. Aparentemente, como a série tá no top 10 de lá também, e eu dei uma olhada... Ela não consta ainda nem no Metacritic, nem no Rotten Tomatoes, mas no... No IMDB ela tá com uma média de 7.4, o que, na minha humilde opinião, é o... Com o disco, a série, assim, ela não é... Não acha uma série nota 9, mas também não acha ela regular nem nada. Eu acho que 7, 7,5 tá de bom tamanho, assim. Tenho curiosidade em saber como é que... Como é que lá fora eles entendem essas... Essas nossas lendas do folclore. Acho que a série também não deixa nada a dever em efeitos especiais, né? Que acho que é algo que a gente tem que comentar em se tratando de uma série... Que mexe com fantasia, assim. Eu, pelo menos, não me incomodou nem as cenas do... Do Curupira do pé virado ali, que eles fazem questão de mostrar, né? Eles focam o pé e aí focam a cintura. Aí foca o pé de novo, aí foca a cintura de novo. E aí, mais uma vez, mostra o pé que ele tá virado. Não sei se a vocês deu algum incômodo nas cenas de efeitos especiais, mas eu acho que a mim tava de boa, assim. Não, eu gostei bastante também. Não me incomodou nada, é isso. Quanto a... Aí, entrando um pouco já, aí bastante no spoiler, vocês acham que ficou um final aberto pra segunda temporada ou deve acabar ali mesmo? Ficou. Eu acho que eles deveriam, não sei se vão, mas se vão apresentar novos personagens ou aprofundar nas histórias dos personagens, mas eu acho que faltou um pouco isso, como vocês já estavam comentando. E o destino também do Eric, né? Como que ele se matou e ressuscitou. Agora já contando tudo o que aconteceu. Sim, agora já tá no spoiler mesmo. É, agora já foi. A gente avisou, a gente avisou. Mas aí fica essa curiosidade de como que vai ser o destino dele, né? Ele vai voltar como uma entidade também? Vai ajudar as entidades? Que lado que ele vai ficar? Eu acho que tem muito essa pergunta pra responder ainda. É, eu acho que essa série de suspense sempre deixa esse gancho pra que tenha essa torcida, pra que tenha novos episódios até. Porque mostrando que... Eu acho engraçado como tudo acaba virando meio que em torno do personagem principal, que é o Eric, a Nick, que é um... Obviamente problematizando. Tipo, ah, é um cara branco. Daí depois descobre que ele também tem essas origens com as entidades folclóricas e tal. Então, meio que, ah, o que vai acontecer com ele? Vamos ver o que vai se suceder ainda mais depois de ter tantas reviravoltas e mortos. Uma coisa só que eu fiquei um pouco em dúvida, mas pode ser burrice minha, tá? Talvez o seriado tenha explicado melhor e eu que não pesquei, porque em algum momento estava com mais sono. Todos os personagens que o vilão da história ali, parece a fumaça do Lost, né? O que ele mata são personagens do folclore, né? Ele tenta matar o Kurupira, ele tenta matar o Saci, ele vai atrás do Boto, e aí todos estão com aquele olho branco ali. O mesmo olho branco da mulher dele. Eles vão explicar em algum momento que ela também era uma figura, entre aspas, folclórica, ou ela é uma... uma civil ali que foi morta sem querer. Porque ela é, de todos os mortos, ela é a única não folclórica. Ou eu viajei na batatinha? Não, eu já vi muitas teorias sobre... Não pode falar. Não pode falar, Carina. Eu vi muitas teorias sobre isso, de que ela seria, sim, uma entidade também, e que ela pode ser a Vitória Regia. Aí eu não sei. Mas não se fala, né? Não, não foi apresentado diretamente. Mas aí também, se ela não for, não tem muito sentido para a morte dela, porque ela seria só uma defensora das entidades, que a gente nem sabe se ela acreditava mesmo neles, né? Ela defendia a comunidade. Ela tinha aquele colar lá, que ela dava para a menina, que ela... Ela tinha um lado místico maior que o dele, né? Mas... Eu não sei... Eu via mais ela, sim, como essa pessoa mais... Good vibes, a pessoa da terra, que abraça a árvore, e que acredita nessas coisas de lendas. Ela sendo muito mais aberta a coisas, assim, do que o próprio Érica, assim. E a questão do olho branco, pelo que eu entendi, eram pessoas vítimas ali do Corpo Seco. Sim, mas é que o Corpo Seco só matou figuras folclóricas. E ela, a minha dúvida é... E eu não quero criticar, porque daqui a pouco é alguma coisa para um gancho para a segunda temporada, sei lá. Porque senão me fica estranho. É, eu acho que isso não teria sentido para a morte dela, né? É. É, eu via mais ali como... Óbvio que quando a criança mata ela, ela não é a filha dela, né? Então eu via mais como uma pessoa que estava ameaçando ali naquele momento, ou que ele via-se como alguém que ele já sabia que aquela pessoa ele tinha que matar, assim. Sim. Para encerrar, o que vocês pensam numa segunda temporada, assim? Eu estava dando uma olhada aqui em outras lendas. Teria, gente. Teria material para mais lendas. De imediato me vem o Negrim do Pastorei, mas é porque a gente é mais ligado que as lendas do Sul. Mas eu não sei se vai ser meio que uma liga da justiça natural, assim, o que eles vão formar ali. Para mim está claro que vai ter uma segunda temporada. Que tem por onde ter, sei lá, não sei, o grande vilão sendo ministro Ricardo Salles, assim, contra o meio ambiente. Não sei o que pode ser a Netflix aí. Mas, querendo, ter uma segunda temporada. Sim, eu acho que tem bastante gancho, tem bastante personagem, tem bastante coisa que dá para extrair, assim, do nosso folklore para uma segunda e até uma terceira temporada, se eles resolverem apostar mais nesse formato de poucos episódios, que eu acho que é uma forma mais cirúrgica, assim, de ser uma série, até por ser uma coisa muito mais, um pouco mais dramática, coisa mais mistério. porque eu gosto muito de coisas mais curtas porque vai direto ao ponto, assim, não tem muita enrolação ou muita demora para alguma coisa acontecer. Então, eu acho que tem bastante coisa para poder desenvolver e até acho que seria uma boa oportunidade para as séries, sim, os próprios criadores prestarem mais atenção no que as pessoas estão criticando na internet. E também, eu acho que eles não precisam ficar muito presos no Rio de Janeiro. Acho que eles podem até meio que fazer, sei lá, uma tour pelo Brasil e acabar interligando uma história à outra ou até mesmo criando uma história do zero, assim, em alguma outra parte do Brasil. Meio antologia, assim, né? Então tá, vamos para as dicas. Mude-se a trilha e vamos para as dicas. Música Quem quer começar? Lou, Camila? Quem se jogar primeiro, vai. Lou. Camila refugou, então vai, Lou. Aproveitando essa vibe Brasil, uma série que eu indico é uma outra série brasileira que também tem um contexto histórico que se chama Magnífica 70, que é uma série original da HBO. Ela tem três temporadas e ela se passa ali no período da ditadura militar e fala sobre uma produtora de filmes que tá tentando ali fazer seus filmes ali da boca do lixo, que é um grupo ali que faz filmes mais, um pouco mais transgressores do que a época permitia, assim. Então eles fazem passam por muitos perrengues, então eles sempre têm que passar por aquele momento de censura, se o filme vai ser aprovado ou não. E no meio disso, um dos funcionários do governo que é responsável por ser esse censor, ele acaba se envolvendo com essa produtora e acaba se tornando meio que um agente duplo, mas ele vai meio que, não vou dizer que mudando de lado, assim, mas meio que sempre pendendo mais ao lado do pessoal aninho do cinema do que do governo, assim, porque é algo que ele já não, ele não defende, mas ele acabou enfiado ali por causa da família e meio que vai, e vai, a série vai se tornando um pouco mais dramática porque envolve a família do cara que é, o sogro dele é um general, então meio que tem todas essas tensões, esses mistérios e eu acho que é uma série assim, muito legal por ter esse fundo de pano que é a ditadura militar, mas também conseguir criar uma história bem interessante no meio disso e também acho que fala um pouquinho da nossa história para a gente entender mais como é que foi aquele período da ditadura militar e também como o cinema tentava sobreviver naquela época, então eu acho que é uma história bem legal e que eu gostei bastante assim quando eu assisti. Certo, agora sim Camila. Gente, vou confessar para vocês que eu esqueci a dica dessa semana, eu esqueci de pensar numa dica, então eu só vou indicar mesmo o livro que eu estou lendo que é Feminismo e Política do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli, é bem interessante que eles apresentam muitas questões de desigualdade, falam bastante sobre a falta de representatividade com muitos dados e está sendo meu livro do meu período de férias e foi uma boa leitura, então é o que eu indico. A Camila dá uma dica bem no sentido de conscientização e eu vou equilibrar que é um negócio mais alienado, impossível, é quase um guilty pleasure, é uma série que chegou agora a segunda temporada no Netflix, é bizarro que eu vou dar essa dica, mas enfim, chama Vidrados, é um reality show sobre as pessoas que fazem obras de vidro, tu escuta isso e pensa assim, cara, não tem como ser mais chato e no entanto é divertido, assim, cada episódio vai sair um, aí eles tem que fazer um vaso de vidro, aí eles estão todos lá numa oficina, toda aquela coisa mega calor, que é como se faz vidro, né, aí daqui a pouco eles tem que fazer uma obra de arte com tal tema, enfim, cara, se eu falar aqui vai parecer muito chato, mas deem a chance e assistam os episódios, são, acho que é seis, sete episódios por temporada, tá na segunda temporada e os episódios assim, só assim, 20 minutos, então é fácil de saber se gostou ou não e se gostar é fácil de maratonar, mas assim, já aviso total, é guilty pleasure, é pra ver o tempo passar assim, de boa, pra sentar depois de um dia de trabalho e dar um bom relax, assim. A Netflix tem muita desses reality shows meio aleatórios, tipo, além desse tem de maquiagem, de design interior, de iron bean, de relacionamento, mas esses relacionamentos de comida, de hotéis, eu até entendo, assim, faz algum sentido, né, alguma coisa que, né, interessa as pessoas, mesmo esses que eu odeio, esses de pegação lá, os de férias com ex, que não é da Netflix, mas enfim, tu entende, né, tem alguma relação com as pessoas, mas o vidrado não tem nenhuma relação, são só os caras fazendo obras em vidro, mas ainda assim, é... É óbvio. Acho que é importante a representatividade dos brideiros nos streamings. É, guilty pleasure, assumidamente, assim, é o meu Claudinho e bochecha do seriado, dos reality shows. Buenas, então tá, a gente encerra por aqui esse episódio, agradecendo a presença da Lou, da Camila, e a breve presença da Milena enquanto durou, que seja eterna enquanto dure. A edição é do Pedro Bastos, a gente volta na semana que vem, um abraço e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto